Olá, meu povo bonito! Tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer pra vocês top 10 perfumes para usar agora no verão, no calor, naquele dia quente que não dá pra gente usar aquele essência húdica que a gente gosta, não é mesmo? Aquele perfume bomba, né? Aquele prelude S da Eudora, assim, né? No verão a gente não quer matar as pessoas então nós queremos perfumes mais agradáveis, mais fresquinhas, né? Perfumes que não matam quem estiver ao nosso redor no calor de 50 graus do deserto do Saara, né minha gente? Bom, eu vou começar agora aqui primeiro com Natura vou começar pelo essencial tradicional, muito bom esse chip floral com jasmin, tangerina, magnólia, almíscara e fava tonka um perfume assim, floralzinho, com aquele cheirinho de jasmin, com leve toque adocicado e frutado no fundinho, sabe? aquele frutadinho, bem gostosinho, tá? Da tangerina, muito bom, não vou me aprofundar em todos porque já tem resenha deles aqui no canal, praticamente eu achei de todos, tá? enfim, uma ótima opção pro calor, bem versátil, pra vocês usarem aí nos dias quentes, tá? muito bom e um perfume que você vai ficar aí o dia inteiro, porque a fixação e a projeção dele é muito boa, tá? então, um queridinho aí, pras noites de verão e pros dias de verão, pro seu deserto aí na sua casa o essencial, tradicional, de Dona Natura não poderia faltar também, esse perfume ele vai, esse perfume ele volta não esqueçam, gente, que aqui abaixo vai estar meu link do meu espaço digital clicável com meu cupom de desconto vocês conseguem desconto de 10% em todo o site, mesmo em itens de promoções, lançamentos e novidades e também vai estar meu WhatsApp com a minha lista de transmissão, se você quiser fazer parte dela me adiciona e coloca lá, eu quero que eu coloque vocês na minha lista então, quem estava na minha lista, quando ele chegou, todas vocês pegaram e ficaram muito felizes que é o Criscadins, muito bom, esse perfume eu achei que eu não ia gostar dele, tá? ele é um floral verde com tangerina, limão siciliano, notas verdes e jasmin é uma riqueza da perfumaria Natura por isso que eu falo, gente, me adiciona lá na minha lista de transmissão porque assim, quando tem perfumes que estão voltando, eu aviso vocês promoções, aquelas promoções bombásticas e fora que você consegue comprar aí no sossego da casa de vocês até 6 vezes sem juros no cartão de crédito quer mais moleza aqui, só senta na gelatina super versátil, perfume pra você usar de assinatura inclusive ele já entrou em algum vídeo meu é de perfume para usar como assinatura da Natura e ele está entre um deles, super versátil, difícil não agradar pra qualquer ocasião, não incomoda, muito bom agora pro verão perfumaço, perfumão fixação exemplar, assim sem tirar nem pôr, muito bom, muito bom já que estamos falando de Crisca, vocês vão assustar de eu estar trazendo ele aqui com um perfume de verão porque, não sei vocês, eu amo perfume doce e óbvio que, né, quem ama perfume doce tem aqueles perfumes bombas que você não consegue usar aí no seu calor, né e você quer usar, eu quero um perfume doce pro verão eu quero usar um perfume, porque eu sou formiga porque eu sou formiga, eu preciso eu preciso do perfume doce mas eu queria usar pra não incomodar né, pras pessoas não ficarem sufocadas pras pessoas não olharem pra mim e torcer o nariz, que faça menina louca eu trouxe aqui pra vocês o Crisca Choque sim, gente, ele é um doce mas ele é um docinho que ele não incomoda tem uma fixação mediana, muito bom, tá então ele é um oriental baunilha com caramelo, baunilha, algodão doce mas assim, ele não incomoda não é aquele perfume tipo o Egeodote antigo apesar que o Egeodote agora novo tá tão assim, água de chuchu que dá até pra usar no verão tranquilamente pra quem gosta de um perfume docinho mas bem gostoso, ele fica confortável então você, que é formiguinha como eu e quer ficar com cheiro docinho cheirinho de bonequinha vai de Crisca Choque, tá então, pra quem gosta de um perfume doce ele não vai incomodar, logicamente, né use tchiqui, 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 tchiqui um pouquinho de cima mas corrifadinhas, tá tenho resenha de todos eles aqui, tá gente, se vocês quiserem dar uma conferida inclusive, acho que ele é bem recente foi um dos perfumes mais novos da coleção, tá é... vamos entrar agora na linha Ecos, tá eu trouxe dois pra representar mas a linha Ecos, ela assim, ela é bem versátil pra você usar no calor enfim, é uma linha mais... mais suave que assim, não tem... não tem como não usar nenhuma vocês podem usar todas as fragrâncias eu trouxe duas aqui pra representar que são as minhas preferidas que é a Ecos Castanha que que é isso, gente? esse oriental floral tá, ele é compartilhável, tá aliás, gente, esses perfumes aqui são bem compartilháveis, tá eu acho eles bem frescos, bem compartilháveis então ele é compartilhável com bergamota frutas vermelhas, rosa, violeta leite, baunilha e logicamente castanha então ele assim, ele é bem adocicadinho então pra você também que gosta de um docinho aí pro verão vai de Ecos Castanha que ele não vai incomodar são fragrâncias frescas como eu falei, a linha Ecos Castanha é uma ótima opção de perfumes agora pro calor, pro verão eu acho, gente, que é só... eu vou dar uma ressalva aqui eu acho que é a única que eu acho que fica um pouquinho forte mas assim, você pode até borrifar menos é a Magia da Floresta a Magia da Floresta parece um perfume muito potente, gente ele é muito potente compartilhável também, ele é bem potente tirando a Magia da Floresta as outras fragrâncias da linha Ecos são bem-vindas agora no calor inclusive é uma linha mesmo pro verão o próximo também da linha Ecos que é o Flores Flutuantes que eu amo que é esse floral com notas aquosas as folhas verdes Frésia, musk, muito gostoso até parei de usar porque eu já tava usando tudo e assim, a linha Ecos na minha pele ela fica o dia inteiro, eu fico sentindo o cheirinho mesmo que ela fica mais suave depois de umas 6, 7 horas ela fica bem suave você sente o cheirinho dessa linha muito boa essa linha, gente eu amo a linha Ecos eu quero ter todos as faltam alguns ainda pra minha coleção mas eu quero ter todos que eu amo demais então outra dica agora pro verão pra aquele verão do Saara do deserto flores flutuantes próximo também da linha Ecos que é o frescor de maracujá que perfume fresco esse perfume já já tem a cara do sol já tem a cara do sol ele é muito verão inclusive o hidratante quando vocês usam o hidratante com esse frescor de maracujá senhor amado aí vocês acham que é bobinho na linha Ecos maracujá esse bicho aqui tem uma potência que vocês não acreditam eu fico o dia inteiro meu namorado não gosta ele não gosta assim sabe? porque ele fica tão forte tão potente que ele não gosta meu namorado não gosta mas super fresquinho pro verão, tá? então o que eu faço quando eu tô com ele eu evito usar mas tem vezes que eu não aguento porque eu amo demais muito fresco agora pro verão ele é um floral frutado com bergamota claro, maracujá violeta, sândalo e almisca muito fresco muito bom, gente vale super a pena muito bom, muito bom eu a garanto muito gostoso, gente muito bom, muito bom o próximo e último da Natura não poderia faltar, né? que é o Kayak Aero também um perfume esse aqui é a versão feminina mas super compartilhável não acha que ele é um perfume bobinho? não, a fixação dele é monstra gente, esse perfume assim fixa muito na minha pele ele chega assim fixado umas 24 horas se você não tomar banho ele fica cheirando inclusive se você não lavar o cabelo no dia seguinte você sente o cheiro dele ele é bem fresco bem verão, tá? mas ele tem muita potência então ele é um floral aquático com peracosa com sálvia lavanda e musk muito bom, muito bom amo tô usando demais agora no calor principalmente, né? pra ir pra academia pra ir pro trabalho muito gostoso mas ele não é bobo não a fixação dele é monstra monstra super compartilhável como eu falei a maioria aqui são super compartilháveis, tá? é... pra mim, ó não tem diferença nenhuma bom, vamos entrar agora em Boticário do Boticário eu tenho mais os doces, né? os mais fortes eu trouxe esse daqui que é o mais fresco aqui da minha coleção que é o Quasar Drop XX super compartilhável ó, já usei horrores ele, gente muito bom ele é um floral especiado o fresco como diz ele já é especiado ele tem bergamota ele tem hortelã nossa, gente ele é muito bom muito bom ele tem maçã ele tem nozo moscado ele tem notas florais ele tem almisca ai um dos meus preferidos do Boticário deixem aqui nos comentários qual perfume que vocês mais amam mais gostam de usar agora no verão naquele dia escaldante pra ir trabalhar pra ir pra academia nesses tempos de calor terrível minha gata tá miando porque ela entrou no meu quarto e minha porta está fechada já tô terminando aí depois eu abro a porta pra ela deixa ela lá miando mi um pouquinho aí nina mi um pouquinho então minha outra opção Quasar Drop XX amo demais demais agora dois novos que entraram pra minha coleção não sei se eu já fiz resenha mas talvez ou foi antes ou depois se for antes eu vou deixar um link aqui se for depois tá gente aí vocês me acompanham e não esqueça de ativar o sininho pra receber as minhas notificações de se inscrever no canal e dar aquele like gostoso pra saber que vocês gostam do tipo de conteúdo e compartilhar o vídeo aí pras suas amigas pros seus amigos pra mostrar pra eles quais os perfumes pra eles usarem nesse verão escaldante tá então é dessa marca Maracujá Brasil tá minha amiga que me deu esses daqui é de 15ml eles tem fasco de 15ml e de 100ml esse daqui é o Limão Siciliano e Neroli tá eles são compartilháveis tá então ele é um cítrico nossa que bom um cítrico floral bem compartilhável como já diz o nome né com limão siciliano mandarina flor de laranjeira amba patchouli e musk muito bom a durabilidade dele assim bem verão mesmo ele não é aquele perfume bomba como eu é eu já fiz a resenha só não sei se foi no ar ele não é aquele perfume bom mas se vocês esperam um perfume bomba da Maracujá Brasil pelo menos da minha pele tá gente não foi aquele perfume bomba foi aquele perfume bem fresco pro calor é uma boa pedida maravilhoso amei a fragrância ele tem cheiro mesmo de limão siciliano muito gostoso parece a fruta mesmo não sinto ele sintético ele é muito gostoso é comentem aqui se vocês já conhecem essa marca Maracujá Brasil que vocês acham do perfume se vocês gostam tá então esses perfumes são a cara do verão gente sem tirar nem pôr então limão siciliano e neroli fica a minha próxima pedida e o próximo é o Maracujá e patchouli também da Maracujá Brasil o meu também é de 15ml foi minha amiga que me deu esse aromático frutado como diz já o nome com Maracujá sândalo patchouli e âmbar muito boa e vocês vão me perguntar se eles se parecem será que eles se parecem deixa eu dar só um cheirinho aqui né dar um spoiler não sei o que vocês já acham querem que eu traga um vídeo comparando fazendo uma batalha entre Maracujá Brasil Maracujá Brasil Maracujá e patchouli da Maracujá Brasil e ex Maracujá da Natura comentem aqui se vocês querem essa batalha sei que vocês gostam de batalha de perfumes aliás coloquem aqui o que vocês querem duelar nos próximos vídeos tá bom bom então é isso deixa aqui nos comentários qual o perfume preferido de vocês pra usar agora no verão no calor é lógico gente que isso aqui foi questão do meu gosto né então cada um tem um gosto pode ser o que eu gostei vocês não gostam enfim tá mas comentem bastante aqui vamos fofocar e diz qual o perfume que vocês amam usar no calor vocês gostam de usar perfume bom no calor gosta também comentem aqui não André não abram mão de usar um essencial no verão de 50 graus tá bom meu pão bonito então é isso um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau